Nossa, eu ganho a 3! Que isso? Urso da... Nossa, urso da V2 é 8 mais 8? Uli! Urso é muito meta, né? Olha, falando nele, filho! Maldito! Pra você ver se tá forte, hein? Sofia, mané! Fuck you! Vamos lá, rapaziada! Esse aqui é o desafio insano! Só vale na mesa 2 besouros ou um pet com 25 de vida. Como é que funciona, mano? Você vai procurar o besourão verdão do Tia 1, tá? Você vai escolher um pet pra frisar vai ficar jogando comida nele até esse pet ficar com 25 de vida ou mais, beleza? Quando o pet tiver congelado que tiver 25 de vida você pode jogar ele na mesa, tá? Esse é o desafio. Fé em God. Vou focar em procurar besouro no começo e depois eu escolho um pet. Vamos dizer cenouras calminhas. Iti, mamãe! Vai me dar algum presente de Natal? Mete um urso polar e depois vende os besouros. E olha lá o cara, mané! Urso polar tá errado, mano. Mas tem que ser só urso polar com 25 de vida, pô. Não vai botar 12 urso polar. Fuck, ele bufou, mané! Prometi vou pegar um Tia 12 aqui pra... Pra escolher. E se eu lançar a barata? É. Famoso ele é louco, né? Ah não, a barata funciona com vida, né? Peter. Fuck you, bro. E se eu fizer uma aranha 25 de vida? E pai do bônus. Acho que eu vou lançar uma aranha, mané. Pedindo só de um cisnão, né? Mas agora eu já fiz minha escolha. F. F. Lembra que só vai dois besouros na mesa, hein, rapaziada? Ô, Anonymous. Pelo amor de Deus, bebê. Apenas dois besouros. Junta esses besouros aí, mano. Ô, Frei Blake. O cara botou uma batata velha no perfil. Peguei o Troll, mané. A galera não sabe contar. Não sabe contar, mano. Difícil. Complicado assim, né? Não, eu tô no servidor normal, bebê. Tem cinco na mesa. Mas só vai de dois, bebê. Fuck me. Perciando várias vidas, mané. Isso aqui é buff, né? Deixa eu ver esse bebê aqui. Isso é bom? Saladinha PogChampion. Tô chegando, hein? A aranha tá chegando, filhão. Dois vinte e cinco. Descobri ontem que o cara é... O batatão é caneca. Qual o pet mais intimamãe do jogo? Bebê, todos os pets desse jogo são mortíferos. Máquinas de matar. Tem nenhum pet intimamãe, não, pô. Timamãe e T-Rex. Minha pet que vinha bugada tá sem salada. Tem. Bebê. Impossível. Só digo isso pra você, pô. Se o meu terceiro fã é um besouro com vinte e cinco de vida? É. O besouro vai sem ter vinte e cinco de vida, né, bebê? Sou seu fã. Tô chegando, hein? Procurar a comida melhor o besouro aqui, né? Isso é bom? Vocês ajeitaram, bebês? Ah! Juntaram agora, né? Camilo dois vinte. Camilo é bom, hein? Camilo é macaranha, mano. Nice. Peixe e leão? Peixe e leão vinte e cinco de vida? Não acho que é uma meta, não, mas... Fazer assim, ó. Só pra dar vida pra esse bebê. Já tá o processo. Camilo dois vinte e oito, brabo. Tô quase lá, bebê. Joga um pé que Tortuguinha tá valendo o tigre e algum outro bicho de Pogchump. Esse pai do Wallace é chatão, hein? Quervitão. Falta tão pouco, chat. Falta tão pouco. Escolha ruim, né? Parou de coçar o olho? Ih, só os fiscal hoje, mané. Papo de parar de coçar o olho. Parou de coçar o olho. Hum, isso aqui dói. Nossa, lançou um yak. Bê, é bom botar a vida nesse yak, senão vai trollar, hein, mano? Tô de olho no seu yakão. Tá chegando. Fuck. Minhas piores comidas, pô. Eu posso fazer assim, né? Mas não vai dar pra jogar. Fuck me. Tá, no próximo turno eu chove. Aranha 3, 25, velho. Cara, com 23 vidas no yak. Bota a vida nesse yak aí, bebê. Pode mais de um com 25. Pode, ué. Eu coloco o yak com 25 ali que perdeu vida, pô. É, trolou, pô. Escolhi o yak por quê? Esse bebezinho aí. Só um pet? Não, vale a conta pra você conseguir. Então, o urso polar é interessante de fazer, né? E o Will também. O urso polar ajuda. Mas haja fé também, né? Haja fé. Tipo, se eu botar um pirulito aqui, vai ficar 25 barra 3. Não vale, porque só vale pet ou besouro ou pet com 25 de vida a mais, entendeu, mano? Vocês têm que usar a cabecinha, rapaziada. As cabecinhas lindas que Deus deu pra vocês, pô. Entendeu? Entendeu, rapaziada? Têm que usar a cabecinha que Deus deu pra vocês, gente. Eu sou o gato, bebê. Me carrega aranha. Eu tinha minha mãe, capilar. Isso é bom. Tá chegando meu ursão, hein? Vou ficar roubado, hein? No choco, o choco é bom. Vou ter que viajar e que a antiga estão estudando. Ih, minha mãe. Vai estudar, bebê. 2 de vida e um sonho. Bom, tô 5 de vida e um sonho aqui, bebê. Nossa, peguei o cabo do camelão, mané. Camelão dói também. Ok. Vai dar bom aqui? Nice. Urso Polar, filhão. Urso Polar. Não vou fazer um crow, né, mano? O que eu faço agora? Outro ursão? Nossa, posso lançar 2 ursão, né, mané? De louco. Lançar 2 ursão de louco, tchê. O perigo é que você começa com todos os 30 de ouro e tem 5 de ouro a menos na batalha. Eita. Tem uma relíquia nova lá que começa com 5 de ouro, né? Amar na mesa. Só relíquia é PogChamp, mano. É, for showzinho, ó. Nossa, e ganha 3? Que isso. Mais urso nível 2 e buffo o tricep. Posso lançar um java também, né? Eu posso fazer um urso nível 2 e lançar um java, né? Acho que é mais PogChampion. Tigre. Tigre depois. Urso da... Nossa, o urso da V2 é 8 mais 8? Uli. Urso é muito meta, né? Nossa. Faz um tricep, porque os bichos vão estar com um pouco... Ok, hein? Ah, não sou aranhão também, bebê. Obrigado, Coque, fi. Coque, fi. Ah, tá chegando, filhão. Mais um stunner e chega lá. Hum, caiu aqui. Mais um stunner e chega lá, pô. Dá essa pedinha bom. Acho que no próximo turno já dá aqui, né? Fui, Jeff. O cara faz minhoca 50 de vida. Minhocão? Porco espinho de se roubar esse lobby? Por que porco espinho roubado? Ah, o porco pine. Ah, tá. Achei que era o urso. Ai. Olha, falou nele, filho. Maldito. Pra você ver se tá forte, hein? Sofia, mané. Fuck you. Traz, Sofia. Beleza. Ah, vou aumentar a... Não, posso aumentar o ataque junto, né? Bananafum. O que que eu escolho agora, chat? Um porco pinho? Gorila ou mosca? Mosca é melhor, né? Mosca é PogChampion, né? Acho que o Falker vai ser bom também. Ah, o bebezinho lançou o Lion, mané. Uh, e show alive, bebês. Você tem um bebezinho com 11 de vida? Falk you, Dudu. Hum, o bebe lançou o gorilhão, mané. Gorilhão. Então, de comida no Java não tem muito o que botar, né? Só pipoca, filho. Será que Java foi memes? Tá, próximo todo eu posso jogar mosca, né? É, posso juntar esse... Juntar esse bebê aqui. Ou vender aranha, não sei. Mosca no lugar da aranha, põe uma fraca. Focuda? Perdi com o besouro 39,42. Já vai de nome de uma trance. Ai, que bebê grande. Nossa, esse hit. A mosca no lugar da aranha, né? E se eu lançar um urubu? Lançar um urubu e fupipoca, mané. Será que dá bom? O que que eu escolho agora, chat? Caramba, sou um deer, né, mané? Preciso de um Java 2 aqui. Dá uma comida nesse Java, lança! O Jeff, eu acho. Lá me fecha muito forte. Hum, gorilha. Dou bom, dou bom, dou bom, dou bom. Ufa! Easy, go! Mais um Java. O que que eu quero agora, chat? Vou supor lá no início do turno, dá 8 mais 8 pra um bichinho congelado na loja. Um orczão? Orczão é melão, é roubado, né? Posso juntar o besouro aqui. Lançou a hiena? Meu Deus. Ele é louco. Ele é louco! Lança a hiena. Calma, bebê. Eu sou louco, mas não tanto, pô. Tem que fazer essa mosca da V2. Nem sei mais o que eu tô fazendo, mano. Fé em God, rapaziada. Lança o peixinho dourado. Peixinho dourado, mano. Papo do cara, gente. Meu Deus. 43,50 dói. É, rapaziadinha. Foi bom o que tudo durou, pô. Mamãe. Mamãe. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. F... Seria o besouro pet mais roubado do Super Otopets. Sou. Talvez. Se inscreve. Continuou.